Amor é fogo que arte sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente E nunca contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence, vencedor É ter com quem nos mata a lealdade Mas como causar pode ser o favor Nos corações humanos, amizade Se tão contrário assim É o mesmo amor A chama não se vê mas queima É um fogo sagrado que aquece a alma Vindo de um olhar alheio que acalma E faz crescer o amor onde a dor reina Todos procuramos amor Há quem o procure para não estar sozinho Há quem o procure para partilhar carinho Amor é amor, seja na forma que for Até a pessoa mais fria Até a pessoa mais fria É capaz de amar E de que vale amar Se nunca o podes partilhar E depois da bonança vem a tempestade E depois da tempestade Vem a bonança Este é o ciclo Para quem ama E entende uma aliança Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence O vencedor É ter com quem nos mata a lealdade Mas como causar pode ser o favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário assim É mesmo amor